Meus senhores e minhas senhoras, senhor presidente, o assunto que envolve a nossa cidade, envolve também os debates desta casa legislativa, é sem sombra de dúvida o incêndio da escola Oswaldo Cruz. O incêndio que eu entendo ter sido um incêndio criminoso, pela experiência que tenho como delegado de polícia, jamais alguns documentos iam ficar à parte do incêndio, como se o criminoso colocasse aquela cesta com alguns diários de chamada e outros documentos para que não fosse incinerado. O incêndio criminoso que destruiu a escola Oswaldo Cruz, destruiu também parte do nosso orgulho de Trindadense, que corrobora com a violência desenfreada, com a violência que nós clamamos pelo um basta, quase que diariamente. A violência, vereador Júnior Sena, não é só porque atearam fogo na escola Oswaldo Cruz. A violência é também quando passa sete meses sem pagar aos contratados que prestam serviço à prefeitura. A violência se constitui também quando está em atraso com os carros que transportam os estudantes do nosso município. A violência se constitui no desmanto administrativo com o lixo que impera nas nossas artérias, nas nossas ruas, tudo isso se constitui uma violência administrativa sem precedente. A violência se constitui também não é só no incêndio, mas é quando pegam funcionários da prefeitura e colocam para prestar serviço em obras privadas, assim como denunciou o vereador Júnior Sena nesta tribuna, a falta de compromisso do vigia que deveria estar lá naquela localidade trabalhando, a falta de compromisso que tem o poder executivo que não atende às colocações e à experiência dos vereadores que tem constantemente sugerido ao senhor prefeito que colocasse aqui a guarda municipal para que fizesse as rondas noturnas para fiscalizar e saber se os vigia das escolas, todos eles estavam em seus postos, isso sim é o que deveria ser feito, pois quem percebe o seu salário, ele percebe também tendo a consciência e a certeza de que precisa fazer juiz ao recebimento dos seus vencimentos, porque se ele não fizer juiz ao recebimento do seu vencimento através do trabalho, ele também não faz juiz a receber os seus vencimentos. Portanto, meus senhores, a violência ela alastra-se no nosso município e alastra-se de forma mais cruel ainda, quando ceifa a vida de cidadãos que já é corriqueiro aqui no nosso município e ultimamente nós perdemos um ser humano, um cidadão que transmitia, não só para mim, mas para toda a sociedade, um sentimento de sensatez, um homem calmo, um homem que vivia cuidando da sua labuta, que no dia a dia estava acompanhado da sua família e ceifaram a família a vida de Dutra, sem que nós ainda soubéssemos. Tanto era a passividade do nosso amigo Dutra, que nem a sociedade tem conhecimento da razão pelo qual foi tirado, foi retirado de maneira tão brutal a vida do nosso amigo Dutra. Meu companheiro Júnior Sena, você falou aqui, ou foi o vereador Alain, que sempre a administração atual fica colocando aí a culpa dos desmandos, da falta de recurso, disso ou daquilo na gestão anterior. Mas só que a gestão anterior é do ex-prefeito, é do atual prefeito Everton. A gestão anterior foi muito ruim e essa gestão está sendo pior ainda, porque a gente não vê nenhum feito. Eu já disse aqui inúmeras vezes, nós não temos muito do que nos orgulharmos da nossa cidade, que está colocado em um caos administrativo. O prefeito, eu fui convocado agora, antes de vir aqui, pessoas do comércio estão querendo fechar as suas lojas, porque vem gente de fora, coloca aí uma banca enorme, não paga imposto, não paga foro, não paga absolutamente nada. Leva toda semana 25, 30 mil reais para outras cidades, onde esses recursos poderiam circular no nosso município. E o prefeito não diz nada, não toma nenhuma posição. Administrar quem administra tem que correr o risco de também tomar posições que seja antipática, mas que seja a favor do município e a favor do povo do município. Os comerciantes estão em favorosa e muitas vezes traz mercadoria até sem procedência para vender aí um pouco mais barato, é verdade, mas prejudicando aí os nossos comerciantes. Nós precisamos reagir a tudo isso, mas o prefeito, o prefeito muitas vezes, porque a gente dá aqui uma opinião, vereador, vereadores, e ele diz, eu não preciso de opinião de vereador, eu sei fazer. Sabe nada? Se ele soubesse fazer, ele não tinha o destaque do pior prefeito de trindade até hoje. Ninguém, ninguém no nosso município administrou o nosso município com um índice de rejeição tão grande como esse prefeito está aí agora. Então, é porque na realidade não está tendo a sensatez de administrar junto com o povo, junto com seus aliados, junto com as oposições, porque quem administra, administra para o povo. Ele é prefeito, não é só da bancada dele ou não é só dos aliados, ele é prefeito de todo o município e de todo o povo do nosso território municipal. Então, senhor presidente, eu não vejo aqui muitas alternativas porque não há uma mudança de comportamento do prefeito. Ele vai para o rádio, como ele foi recentemente, e diz, o nosso problema de trindade são os contratados, mas quem contratou? Quem enchou a máquina administrativa? Foi ele. Então, ele deve dizer, os nossos problemas são os contratados, que infelizmente eu não tive competência de deixar de contratá-los ou de arrumar uma alternativa para poder pagar os contratados. E é fácil, se tiver bom senso administrativo, se souber realmente manter a máquina pública numa situação que preste um bom serviço à comunidade, ele vai ter condições de fazer isso e sair desse marasmo administrativo que está instalado no nosso município. E que, pelo que me parece, ele não vai sair com muita facilidade. Esse decreto aí, que ele encaminha tirando 20%, eu acho que é até inconstitucional, porque não pode haver diminuição salarial. Aí, apesar que é temporário, sim, é temporário, mas esse decreto, ele foi feito na MUP e está sendo encaminhado para os prefeitos do interior engolir, botar de guela abaixo. Está certo? Mas, entendeu, senhor presidente, que ele é inconstitucional, porque está tendo redutibilidade de salário. E a nossa Constituição, ela proíbe a redutibilidade de salário. Então, é o que eu queria, tenho a dizer, e vamos pedir, senhor presidente, os vereadores da bancada do prefeito devem conversar com ele, para ver se ele procura rever essa situação dessa diminuição aí de 20%, que isso é um absurdo. Muito obrigado, senhor presidente.